Nós, quanto o Terreal Venceslau, que atuamos no mercado imobiliário, nós temos uma preocupação com a questão demográfica, a questão do crescimento, a questão primordial do nosso trabalho, mas também levando em conta o tripé, o tripé que compõe o desenvolvimento sustentável. E dentro dessa realidade, a Terreal, ela não só trabalha fazendo o loteamento, propriamente dito, a questão do crescimento demográfico da cidade, mas também ela, dentro dessa realidade imobiliária, ela procura cuidar do ambiental, do econômico, sem esquecer o social, que é o objetivo quase que primordial, porque o produto não pode estar contra o consumidor. Então, aqui nós estamos numa área, veja bem, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Dá-se uma ideia que estamos em uma espécie de bacia da natureza. A geologia, ela cuidou e fez essa maravilha, olha, esse ambiente aqui, essas árvores que nós temos em Gá, que nós plantamos, nós temos aqui, está, é nascente, ali inclusive tem a bananeira, por sinal, já em extinção, basicamente, pelo menos aqui nessa região, de banana roxa, que alguns falam, inclusive, dentro da meopatia, que serve de remédio, medicamento, de remédio. Aqui nós temos a cerca viva, feita toda com jaboticaba, essas palmeiras lindíssimas, ravenalas, que são para proteger, para que daí as pessoas não passem para o ambiente natural dos animais, não cause impacto ambiental e também não tenha incidente ou acidente. Você vê esse saludozinho, está tudo gramado, por menor que ele seja, que é para não ter nenhum tipo de erosão, para daí não ter impacto ambiental. Olha só, olha, tem preço, o bem que vir, o periquito e assim nós temos aqui os três potes, como é chamado, sabiá, toda a fauna e a flora preservada dentro de uma cidade, nesse perímetro aqui de Salvador, Feira de Santana, é quase que impossível se imaginar que de repente, olha aqui, então nós estamos aqui, a terra real, a questão do ambiental, ela tem, 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 vem dando sua parte. Nós temos dezenas, temos uma dezena, não, umas três ou quatorze nascentes, propriedades diferentes e estamos aqui em Conceição do Jacupe, Bahia, é a 89 quilômetros, mais ou menos, de Salvador, a capital e na região da Grande Feira de Santana, região metropolitana da Vireli Santana. Estamos aqui a vinte e poucos quilômetros na Feira de Santana, 22 quilômetros ao certo. Mas o fato é que nós estamos também a dois mil metros, nem chega a isso, para a praça principal, onde está a prefeitura. Então aqui nós estamos dentro da área urbana. Aqui não é nem perímetro de expansão urbana, é área urbana mesmo. E a terra real, quando adquiriu isso, há dez anos, ela adquiriu, comprou a sua escritura, deixou, porque essa parte, veja só, essa parte ali, era erosão, era capim no máximo e a terra nua. Então nós cuidamos de fazer esse reclorestamento, damos uma quarentena, ou seja, dez anos, para começar a implantar o projeto de lazer, vamos dizer assim, ambiental. Então recuperamos a área toda. Olha aqui, tudo isso foi nós plantamos, exceto esse pé de sucupira. Mas aqui nós fizemos reflorestamento. Ali é mogno, pau-brasil, sete copas, jacaranda da Bahia, felício, jatobá, a mescra, estamos plantando muitas outras aves, sucupira, jatobá, já falei, jequitibá, impê, rosa, impê branco, em suma, de acordo com o bioma. Por que isso? Porque nós estamos cuidando a questão do reflorestamento e também a questão, plantando muitas aves frutíferas, como jaqueiras, jaqueiras, cajueiros, mangueiras e outras e outras para que alimentem os pássaros, para que jambo, para que os pássaros sintam como um celeiro e ao mesmo tempo a proteção. E animais diversos, silvestres, que todos se sintam protegidos e alimentados, para que dessa maneira a gente alcance não só a fauna, mas também a flora. Então nós temos as águas que estão preservando, cuidando muito bem. Logo aqui na frente, não sei se daria para a gente chegar até lá, Então a gente, vamos ver aqui uma nascente preservadíssima, que vamos abrir uma exceção nesse momento, de entrarmos próximo da nascente, mas uma coisa que não é proibida aqui. É proibido para não ter impacto ambiental, para daí não ter precedentes de pessoas estarem entrando e tal, porque as águas, elas têm que ser preservadas. Nós plantamos um baúba, plantamos dendê, plantamos guarana e outras espécies, que essas espécies, elas são interessantes para proteger ou então provocar as águas. Então é esse o trabalho que também a Terra Real faz, que Venceslau, junto com a Terra Real, vem fazendo há muitos anos. E faz parte do desenvolvimento, do parcelamento de solos, do desenvolvimento, do crescimento e desenvolvimento da cidade, em particular a conceição do Jacuípe. Porque é preciso se separar uma coisa, crescimento de desenvolvimento. O crescimento é uma coisa que nós sabemos, que até por suas riquezas naturais crescem. Agora o desenvolvimento é qualidade de vida, é respeito à natureza, é respeito ao direito do cidadão, é o cidadão ter aquilo que mais lhe interessa, que é primordial, alcance a sua mão. Então nós não poderíamos de forma nenhuma não fazer os nossos empreendimentos sem pensar na questão do desenvolvimento sustentável. E aqui é a prova. A prova não como favor, e sim como dever, a consciência do dever. Então nós, quanto empresários, e temos, tem outros e outros, ainda bem que tem, e precisa ter mais, muito mais, todas as pessoas empreendedoras, todas as pessoas, quando aqui está um alerta, um chamamento, até mesmo um parabéns para quem já faz, que precisa conciliar o interesse do cidadão com a questão econômica, social e ambiental. Acredito que está dando para ouvir o barulho das águas, né? Vamos chegar para cá mais um pouco. E aqui a gente vai vê-la de perto. Olha só, isso aqui continua a cerca viva de Jabuticaba. Aqui não são estradas, aqui são trilhas ecológicas. Estamos recuperando os lugares, plantando bambu, plantando outros tipos de vegetação, cada uma de acordo com o ambiente, para prevenir, para coibir erosão e mais. Olha para isso aqui. Com licença, senhora dona da casa, senhora natureza. Então aqui, aqui é justamente essa cerca viva para coibir qualquer tipo de erosão, está tudo gramado. Inclusive, essa grama especial é uma grama que é paulista pintada. Ela é muito rápida. Aqui nós temos aqui a casa da bomba. Aqui nós temos olha que maravilha, que coisa linda. Isso não tem preço. Isso é a natureza viva. A natureza não precisa do jeito, do trejeito do ser humano. E sim que o ser humano venha respeitá-la e usá-la absorver tudo que ela tem a oferecer. Então, aqui está justamente a nascente. Aqui não perde a mescla. Esse aqui faz incenso. Então, aqui não se entra, aqui não se faz nada para poder preservar. Olha só. Ali está a bica maravilhosa, majestosa. mas eu não posso falar desse ambiente sem contemplar essa coisa linda que aí eu abro os braços para complementar a natureza. Eu abro os braços para dizer parabéns, natureza. Estamos aqui usando, respirando esse arceio maravilhoso. Estamos aqui ouvindo a sinfonia dos pássaros. Então, é isso. Terra real, vencesal, fazendo um pouco do muito, do dever em relação à natureza, em relação àquilo que tem que ser feito não só por nós, mas você também. Você não importa a sua atividade. O meio ambiente é um compromisso, é uma realidade. Sem o meio ambiente, não há vida. O meio ambiente, inclusive para aqueles que professam a fé ou de alguma forma acredita na primeira casa do homem.